Benignidade Eterna 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 A sua paz E veremos Então, que grande Ventura Os nossos olhos se deleitarão com tal formosura Na esperança vivemos Sempre pensando em Deus Obedecendo a tudo o que nos fala dos céus Suas promessas se hão de cumprir Deus é verdadeiro No tempo certo do céu descerá Jesus o Cordeiro Já deste mundo não somos Dele Deus nos separou Para a vida eterna Ele nos predestinou Seja bendito o nome de Deus Por todo o sempre É esse nome que nas provações Protege o crente Em ti Música Música Ó Senhor Jesus Eu recorro a ti Teu poder manifesta em mim Confiando em ti Confiando em ti Sei que vencedor Eu serei Sobre o vil tentador Sobre o vil tentador Ó Jesus Meu Jesus Faz-me sempre Sempre sem ti Sempre sem ti Teu vigor Só assim Bom Jesus Sobre o mal Eu serei Vencedor 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 Música Ó Senhor Jesus Eu recorro a ti Forte rocha Forte rocha Tu és Para mim Se de coração Eu a ti Clamar Poderei Sobre o mal Triunfar Ó Jesus Meu Jesus Faz-me sempre Sentir teu vigor Amor Só assim Só assim Bom Jesus Sobre o mal Eu serei Vencedor Música Ó Senhor Jesus Eu recorro a ti Para ter teu amor Sempre em mim Eu imploro a ti Queiras me guiar Para o céu Eu poder alcançar Ó Jesus Meu Jesus Faz-me sempre Sentir teu vigor Só assim Só assim Bom Jesus Sobre o mal Eu serei Vencedor Música Ó Jesus Meu Jesus Faz-me sempre Sempre senti Teu vigor Teu vigor Só assim Bom Jesus Sobre o mal Eu serei Vencedor 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 Se for estentado Se for estentado Não Não deve ceder Resiste ao pecado Até o vencer Ser Ser muito valoroso Com fé Que Deus dá Então O inimigo de te fugirá Não manches as vestes que Cristo lavou Para embranquecê-las, sangue derramou Rejeita o pecado, procura imitar Os que o venceram sem desanimar Se forças te faltam para combater Deus onipotente pode te valer A quem busca auxílio, vitória dará Jamais confundido, Ele o deixará Só em Cristo confia, seja noite ou dia E terás alegria em teu coração Só em Cristo confia, seja noite ou dia E terás alegria em teu coração E terás alegria em teu coração E terás alegria em teu coração Contarei a todos a real grandeza A virtude recebida do Senhor Transformou a minha vida de tristeza Em alegre vida cheia de amor Só Jesus é amigo verdadeiro Conservar desejo o seu amor Por minha alma deu a vida no madeiro Glória, glória, glória ao Salvador Eu jamais me esquecerei do amor sincero Que o Senhor manifestou por mim na cruz No meu coração senti-lo No meu coração senti-lo sempre quero Pois é esse o amor que ao céu conduz Só Jesus é amigo verdadeiro Conservar desejo o seu amor Por minha alma deu a vida no madeiro Glória, glória ao Salvador Glória, glória ao Salvador Não existe amor maior que o de Cristo Não existe outro amigo tão fiel O sublime amor assim jamais foi visto A não ser em Jesus Cristo Emmanuel Só Jesus é amigo verdadeiro Só Jesus é amigo verdadeiro Conservar desejo o seu amor Por minha alma deu a vida no madeiro Glória, glória ao Salvador Glória, glória ao Salvador Glória, glória ao Salvador Revela, Criador, ao nosso coração, o santo teu querer, a tua intenção. Riquezas perenais, de divina o fulgor, concede-nos, Senhor. Revela, ó bom Pai, rogamos com fervor, teus planos eternais. Por teu consolador, precioso para nós, é o santo teu saber, que nos fará vencer. Oh, faze-nos crescer na imagem de Jesus, queremos prosperar na graça e na luz. Desvenda, ó Senhor, mistérios lá dos céus e pensamentos teus. Revela, ó bom Pai, rogamos com fervor, teus planos eternais. Por teu consolador, precioso para nós, é o santo teu saber, que nos fará vencer. Oh, faze-nos crescer na imagem de Jesus, queremos prosperar. Na graça e na luz, desvenda, ó Senhor, mistérios lá dos céus e pensamentos teus. Revela, ó bom Pai, revela, ó bom Pai, rogamos com fervor, teus planos eternais. Por teu consolador, precioso para nós, é o santo teu saber, que nos fará vencer. Música 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 Senhor, tu és a minha porção, em ti me alegrarei. Em ti, em ti está minha salvação, Senhor, meu grande rei. És minha porção, és meu galardão, bem-aventurado sou, tu és minha porção. Imêncio e puro é teu amor, teu salvador, Jesus. Música Está em meu coração, Senhor, por ti vivo na luz. Música És minha porção, és meu galardão, bem-aventurado sou, tu és minha porção. Música 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 Sublime sorte, combe a mim, por ti, ó meu Senhor. Música 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 Tu és minha porção, tu és minha porção. Bem-aventurado sou, tu és minha porção. Música 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 E face a face ouvirei, contemplarei Jesus meu rei Que para Deus me levará, a irão-se eterna me dará O céu sabento conferei, eleitarei com meu Jesus Até que venha escritarei, sem que se apague a minha luz E face a face ouvirei, contemplarei Jesus meu rei Que para Deus me levará, a irão-se eterna me dará E face a face ouvirei, contemplarei Jesus meu rei Que para Deus me levará, a irão-se eterna me dará E face a face ouvirei Em seu coração, a Jesus entregar Participará, participará das promessas de Deus Verá salvação, nele encontrarás E receberás, a herança nos céus A vida eternal, só em Cristo acharás A dele poder, concedido por Deus Os seus ricos dons, a que receberás E o galagão, lá na glória dos céus Aceita o perdão Que Jesus quer te dar Confessa ao Senhor Os pecados que tens O Teu Redentor Quer do mal te livrar E te enriquecer Dos eternos Seus bens O Teu coração Vem a Cristo entregar Rejeita o mal É do mundo da ilusão É do mundo da ilusão A paz e o perdão Só Jesus pode dar E a vida eternal A celestial O Teu coração O Teu coração Vem a Cristo entregar Venha a Cristo entregar Rejeita o mal É do mundo da ilusão A paz e o perdão A paz e o perdão Só Jesus pode dar E a vida eternal A celestial A celestial A celestial A sexual A alegria Oh, Criador, bênçãos dos céus, os teus amados esperam ansiosamente, Senhor. Pai Celestial, ouve os teus, passamos as nossas almas. São tuas bênçãos de amor. Nós, os teus santos, pedimos humildemente, Senhor, as tuas mãos piedosas abrem em nosso favor. Oh, Criador, bênçãos dos céus, os teus amados esperam ansiosamente, Senhor. Pai Celestial, ouve os teus, passamos as nossas almas. As tuas bênçãos de amor. Sela, Senhor, teus remidos com o bom Consolador. Vem conduzir-nos a todos para os céus, ó Senhor. Oh, Criador, bênçãos dos céus, os teus amados esperam ansiosamente, Senhor. Pai Celestial, ouve os teus, passamos as nossas almas. São tuas bênçãos de amor. São tuas bênçãos de amor. Amém. 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 Amém.